Ah, é perigoso. Você nunca deixou de fazer nada porque o seu braço doeu, porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa importante porque entre o seu ouvido esquerdo e o seu ouvido direito surgiu uma voz, que é o seu diálogo interno. Uma pergunta que eu tenho para você é muito simples. O seu diálogo interno é um diálogo de amigo ou de inimigo. Você trata você bem ou você é um crítico para você mesmo? É muito importante você avaliar isso. E, finalmente, a sua postura corporal. A sua postura corporal determina como flui sua energia. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas cabisbaixas. São pessoas que olham para baixo. Você vai num shopping, você olha as pessoas caminhando, você pode até dizer, começar a determinar se elas são bem-sucedidas ou não. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas caminham com uma certa postura corporal, como se tivesse um gancho vindo do céu. A cabeça estica, o pescoço estica, o ombro relaxa. Elas têm uma posição de sucesso. É uma posição quase que de realeza. A família real aprende a caminhar com essa postura, desde criança. É o que dá esse diferencial. Então, quando eu reúno essas três coisas, eu trabalho com a visualização, que é a parte visual. Eu trabalho com o diálogo interno, que é a parte auditiva. E eu trabalho com a postura corporal, que é a parte sinestésica. Quando eu coloco essas três, eu melhoro a minha autoimagem e, consequentemente, o meu desempenho. E, claro, que eu tenho que ser proativo. A analogia que eu faço é muito simples. Compare um termômetro com um termostato. O que o termômetro faz? O termômetro mede a temperatura. Você coloca o termômetro no meio ambiente, o termômetro vai dizer que temperatura que está ali. É verdade? Isso é o termômetro. Agora, o termostato, não. O termostato é diferente. O termostato muda a temperatura. Se eu vou no ar-condicionado e coloco 21 graus Celsius, em poucos minutos, em poucas horas, aquele ambiente vai se tornar 21 graus Celsius, independente do que está lá fora. Então, olha que diferença. O termômetro mede. O termostato muda. Então, o indivíduo proativo, ele muda a circunstância. Enquanto que o indivíduo reativo, ele se adapta à circunstância. Ele encontra as circunstâncias e vive dependendo das circunstâncias. Então, as pessoas bem-sucedidas, que sabem administrar a si mesmo, são pessoas proativas. Então, você tem que perguntar o seguinte, como que eu posso ser mais proativo no meu dia a dia? E a última parte que eu quero discutir com você neste DVD, que faz parte de uma trilogia, nós estamos discutindo aqui como administrar melhor a si mesmo, depois nós vamos falar da produtividade, e depois, finalmente, nós vamos falar da lucratividade, todos os três são importantes, mas a última coisa que eu quero falar aqui, eu quero falar sobre o tempo. Então, você imagina uma ampulheta, que é um relógio de areia, e eu quero que você imagina, tem areia que ainda não caiu, areia que está caindo, é areia que já caiu. Areia que já caiu representa o passado, areia que está caindo representa o presente, e areia que ainda não caiu representa o futuro. É fácil você entender que o passado cria o presente, e o presente cria o futuro, o que é verdade. Mas também é verdadeiro que o futuro cria o presente, e o presente recria o passado. Einstein provou que o tempo não é linear. Então, quando eu crio uma meta para o futuro, não é só atingi-la ou não, o fato de eu criar uma meta faz o meu presente ficar mais interessante. Se eu vou e compro uma passagem de volta ao mundo para daqui a um mês, hoje a minha vida já começa a ficar mais interessante, porque daqui a um mês eu vou viajar. A antecipação da festa, muitas vezes é melhor do que a festa propriamente dita, não é verdade? Então, é muito importante você entender isso. E o presente pode recriar o passado, não o que aconteceu, mas a interpretação do que aconteceu. Se eu faço uma reinterpretação do que aconteceu, eu mudo a emoção, porque a emoção não vive no fenômeno, a emoção vive na explicação do fenômeno. Então, é muito importante você entender esse aspecto e saber gerenciar tudo isso. Então, é isso. O passado cria o presente, o presente cria o futuro. O futuro também cria o presente, o presente recria o passado. Essa informação é fundamental. Outra coisa importante, antes que a gente termine isso, é você saber fazer escolhas. Eu vou ensinar para você aqui quatro escolhas fundamentais, escolhas básicas. A primeira, eu escolho ser a força criadora na minha vida. O que significa isso? Ser a força criadora na sua vida. Significa que tudo aquilo que acontecia de bom com você, você é responsável. Mas tudo aquilo que acontecia de ruim com você, você também é responsável. A maioria faz o quê? Quando acontece uma coisa boa, meu crédito, eu fiz isso. Agora, quando acontece uma coisa ruim, isso não é coisa minha, tem nada a ver comigo. Eu estava passeando na rua, caiu um câncer na minha cabeça. Não, você também é responsável por esse câncer. Como? Talvez o modo como você viveu, os pensamentos que você teve, o estresse que você teve no corpo, a sua alimentação, os abusos, os vícios que você teve. Tudo isso causou. Então, você é responsável. Se você ajudou a criar, você pode ajudar a destruir. O que você não pode é fazer essa dicotomia. As coisas boas, eu sou responsável, e as coisas ruins, não tem nada a ver comigo. Então, eu sou a força criadora na minha vida. Segundo, eu sou saudável. Eu sou saudável. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sou saudável, significa que eu estou escolhendo ser saudável. Eu conheço muita gente que escolhe tomar vitamina, mas ainda não escolheu ser saudável. Eu não estou comprometido com a vitamina. Eu estou comprometido com a minha saúde. Tem dia que eu olho no vidro de vitamina, e o meu corpo diz, hoje não. Porque ele tem uma sabedoria que eu respeito. Se eu tivesse comprometido com a vitamina, eu ia tomar vitamina, independente do que o corpo está dizendo sim ou não. Então, ser saudável, escolher ser saudável, é muito importante. Terceiro, eu sou sincero comigo mesmo. Quando eu digo sim, é sim. Quando eu digo não, é não. Talvez que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Mas, como que eu vou dizer não para as pessoas? Dizendo. Porque se você está dizendo sim e gostaria de dizer não, você, na realidade, não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros. E cada um está aqui para viver a sua própria vida. Se você não consegue ser sincero consigo mesmo, eu lhe pergunto, como é que você consegue ser sincero com os outros? Isso é impossível. Toda sinceridade começa com a sinceridade para si mesmo. Verdade? E, finalmente, eu escolho ser livre. Significa que eu sou livre, que você é livre. Significa que o que você pensa a meu respeito não é meu problema, é seu. Você pode pensar o que você quiser. Eu não tenho controle sobre o que você está pensando. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quero, como você tem liberdade de pensar o que você quer. Então, eu sou a força criadora da minha vida. Eu sou saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sou sincero comigo mesmo. E eu sou livre. São as quatro escolhas fundamentais. Escolhas básicas, fundamentais. E outra coisa importante que eu quero discutir com você aqui é a diferença entre finalidade e metas. Então, vamos lá. Se eu estou em Nova Iorque e resolvo ir para Chicago, é uma meta. Se eu estou em Chicago e resolvo ir para Los Angeles, é uma meta. Agora, se eu estou em Nova Iorque e resolvo viajar o Oeste, quando eu chego em Chicago, tem o Oeste. Quando eu chego em Los Angeles, tem o Oeste. Quando eu chego em Olulú, no Havaí, tem o Oeste. Quando eu chego em Sydney, na Austrália, tem o Oeste. Como a Terra é redonda, eu vou continuar rodando. Eu nunca vou chegar ao Oeste. Então, é mais ou menos assim. Finalidade é uma coisa que você não chega. Se você está vivo, é porque você está cumprindo a sua finalidade de vida. A maioria nasce, vive, morre e não sente o que é essa finalidade. Não é capaz de perceber o que é essa finalidade. Então, uma coisa interessante que eu recomendo é você, durante um período, antes de dormir, questionar para você mesmo. Qual é a minha finalidade de vida? Há 25 anos atrás, eu consegui essa resposta. A minha finalidade de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Quando eu passei a vivenciar no meu dia a dia isso, várias coisas espetaculares ocorrem. Primeiro, o seu universo físico conspira a seu favor. Segunda-feira passa a ser o melhor dia da semana. Você passa a ter mais energia. Você passa por um processo de rejuvenescimento. E você aí está disposto a realizar seus sonhos e suas metas. Sonho é quando você não tem ainda uma data. Meta é quando você colocou uma data. Então, tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer. Porque é um sonho. Uma meta, não. Uma meta é positiva, objetiva, datada, específica, significativa, ecológica. Ela é comensurável, ela é realista, ela é equilibrada, ela é recordada. Ela tem que ser recordada todos os dias. Deu para você entender? Então, aí tem muita coisa para se trabalhar. Claro que nessa apresentação aqui, de pouco menos de uma hora, eu não vou conseguir passar tudo para você. Mas a minha finalidade aqui não é trazer uma samambaia, e sim uma semente de carvalho. Então, eu estou colocando na sua mente ideias, sementes, que vão crescer e dar frutos. Eu espero que você talvez tenha que assistir esse DVD de novo para poder captar essas ideias. Nós estamos chegando ao final. Eu quero terminar com uma história. História essa que você vai encontrar no meu livro Sucesso não Acorre por Acaso, o primeiro dos 29 livros que eu escrevi até hoje. É o Meu Carro-Chefe até hoje. Ele está lançado em mais de 40 países, em nove idiomas. Teve na lista dos mais vendidos três anos e meio. Ficou em primeiro lugar 55 semanas. E esse livro termina com essa história que eu vou lhe contar agora. Era uma vez, em uma pequena ilha da Grécia, vivia um sábio famoso. Porque até aquele dia, todas as perguntas feitas a ele, ele soube a resposta. Dois adolescentes conversando, um diz para o outro. Eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou esconder um passarinho nas minhas mãos, vou levar até ele e vou perguntar se está vivo ou morto. Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir as mãos e deixar o passarinho voar. Não interessa o que ele responder, ele vai errar. O jovem colocou o passarinho nas mãos, levou até o sábio e disse, Diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse, meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Você que está aí me assistindo, eu vou lhe dizer a mesma coisa. O seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos.